Sem você Alasco, eu recorro, me sinto Sem você, sem você, amice Sem você, sem você, amice Sem você, sem você, sem você Sem você, sem você Sebaia de Malimã Sebaia de Kadissa Sebaia de Kadissa Sebaia de Kadissa Sejaia de Fama Eguildi Malikã Sebaia Sebaia de Kadissa 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 Você é você, você é você Bala o que a dani tu sou colônio de Tchê Farinha e... Tchê Farinsu Bala o que a ta cabido Bala o barradia é piê Biopi 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 Bala o barradia é piê Aonde pido Malidão na seua Música 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 Música